Olá pessoal, eu sou a Thalita, este é o canal Filosofias Aleatórias e hoje pessoal eu quero trazer para vocês alguns comentários sobre um vídeo, na verdade é uma palestra do Trigueirinho que foi realizada em 23 de setembro de 2015, lá na Comunidade da Figueira e é da série, essa palestra é da série Energias da Transição Planetária. Quem é Trigueirinho pessoal? Já vou dizer quem é Trigueirinho, se você não conhece você tem que conhecer, antes faz aquela linha básica de comentar, de se inscrever, ativar o sininho, o vídeo toda segunda, quarta e sexta, às 18 horas, já curte esse vídeo para você ajudar os algoritmos deste canal para que esse vídeo chegue a mais pessoas e essa mensagem chegue a mais pessoas. Quem foi Trigueirinho? Bom, Trigueirinho ainda é né pessoal, ele não está mais aqui entre nós materialmente mas com certeza a sua consciência está trabalhando muito ainda. O Trigueirinho gente, ele nasceu em 1931 e faleceu no ano de 2018, é bem recente o desencarno dele. Ele foi um filósofo espiritualista, escreveu mais de 80 livros, deu mais de 3 mil palestras, era uma pessoa também que conseguia se comunicar com consciências superiores e trazer a mensagem dessas consciências para nós, assim como fez o grande Chico Xavier, por exemplo. Ele é fundador da Comunidade Luz, da Figueira, se não me engano essa comunidade fica em Cunha, aqui não, em Minas Gerais. Ele é membro 1, né? Membro da Federação Humanitária Internacional, entre N coisas. A Figueira é uma comunidade, uma grande comunidade de aproximadamente umas 300 pessoas e eles trabalham com uma rede gigantesca de serviço humanitário e de estudos espirituais, né? E de divulgar esses estudos e essas palavras e essas mensagens. O Trigueirinho, eu conheço ele já há algum tempo, alguns anos, já escutei muito ele e uma coisa, uma palestra que ficou muito na minha cabeça, eu ainda não consegui encontrar essa palestra porque eu ia escutando as palestras dele e não necessariamente ficava olhando que data e nem nada disso e eu ainda não consegui reencontrar essa palestra. Nessa palestra, quando eu escutei essa palestra, eu morava na praia e eu estava nesse início desse processo de autoconhecimento e uma das palestras, o Trigueirinho, eu acho isso muito incrível, ele falou que ia chegar um tempo as mensagens que ele recebia dos seres superiores, a mensagem era que haveria o tempo, que chegaria um tempo e esse tempo, e esse tempo não estava longe, essa palestra deve ser mais ou menos dessa data, de 2015, 2016. E eu escutei essa palestra em 2017, se não me engano. E ele falou, enfim, ele falou que uma das mensagens era que haveria, chegaria um tempo e esse tempo estava próximo, de que a humanidade precisaria se isolar dentro de casa. Que a humanidade precisaria sair das ruas, abandonar as ruas, que o único lugar seguro seria dentro da nossa casa e que a gente teria que trancar as portas, que a gente teria que trancar as janelas, que a gente teria que pegar todas as pessoas que a gente ama, colocar também pra dentro de casa se a gente tivesse animal de estimação e esse animal, por um acaso, dormisse fora de casa esse animal deveria ser levado pra dentro de casa e todo mundo deveria ficar trancado, isolado porque a rua seria um lugar muito perigoso, seria um lugar de sombras, seria um lugar muito denso e que pra gente sobreviver neste período, a gente teria que se conectar muito com a gente mesmo se conectar com a espiritualidade, meditar, refletir, que seria a única saída não haveria remédio pra essa coisa que tomaria conta das cidades e não ia ser uma coisa que ia acontecer só na comunidade da Figueira, por exemplo, não isso era uma coisa planetária e aí eu lembro que eu escutei, né, essas palestras e são várias mensagens, né, ele vai recebendo mensagens, vai recebendo as atualizações dessas mensagens assim como Chico Xavier recebia e ao longo das palestras ele ia trazendo mais clareza então numa das palestras ele fala que literalmente a gente ficaria trancado dentro das nossas casas e que as portas e as janelas estariam fechadas ele ainda não tinha recebido a informação exata isso é uma coisa também que não se passa, né, os espíritos superiores têm algumas informações que eles... é melhor não passar, né, gente, talvez a gente não esteja preparado talvez não, né, não estamos ainda preparados para receber certas mensagens mas ele falava que não haveria remédio para aquilo que ele não tinha uma clareza, que a mensagem não veio com uma clareza do que era aquela sombra, do que seria essa sombra, do que seria perigoso na rua mas que não haveria remédio para isso e que a gente ficaria um longo tempo isolado dentro das nossas casas e que a gente deveria, desde já, aprender a ficar com a gente mesmo se não, a gente poderia enlouquecer gente, nossa, eu arrepio de lembrar dessas palestras e com certeza na hora certa eu vou encontrar e eu vou trazer aqui para vocês então, assim, esse é o nível do Trigueirinho, né isso foi em 2017 quatro anos, três anos depois cai sobre nós uma pandemia mundial onde os únicos lugares seguros eram dentro da nossa casa quer dizer, até hoje, né, se a gente for pensar a pandemia ainda não acabou tem outros vírus aí aparecendo a gente ainda não sabe se isso vai refletir como que vai refletir aqui, como não vai então, hoje, ainda, o lugar mais seguro é dentro das nossas casas com as portas e com as janelas fechadas e na pandemia a gente viu como que a saúde mental como que a saúde emocional e como que o espiritual é essencial quanta gente não entrou em depressão quanta gente não passou mal quanta gente não desenvolveu fobias ataques de pânico quanta gente não enlouqueceu durante a pandemia porque não tinha um trabalho espiritual feito porque não tinha conhecimento sobre si mesmo porque não estava acostumado a viver consigo mesmo e assim, fora, né, gente fora todas as outras questões políticas, econômicas e sociais que, enfim, não precisa nem entrar porque ficou tudo muito claro tudo muito escancarado um grande abismo que a gente mora que a gente mora, que a gente vive e não só dentro do Brasil mas no planeta em geral e uma das coisas que eu gostei dessa palestra quando eu escutei foi que ele chega a falar sobre isso não exatamente sobre isso não exatamente sobre esse tempo das trevas das sombras eu não sei se essa palestra das sombras é antes ou depois eu acredito que pela 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 mensagem essa da que a gente deveria ficar trancada dentro de casa vem depois essa vem antes e ele já está falando nessa palestra de uma urgência do despertar que está cada vez isso em 2015 em 2015 ele estava falando que a mensagem era despertem faltou um pelo amor de Deus na mensagem tipo despertem é necessário a gente despertar porque a pressão energética negativa que está sobre o nosso planeta é tão grande que uma hora esse universo não vai aguentar a pressão desse caos e aí de novo entra a pandemia não é? essa ele fala dessa urgência de se despertar porque o universo já estava prestes a entrar em colapso por que que ele entra em colapso? bom gente vamos pensar assim não vamos nem falar do espiritual por enquanto vamos falar do físico do material do real vamos falar do monte de indústria né dessas indústrias que envolveram a nossa vida e que poluem o nosso meio ambiente que destroem que desmatam e não fazem nada né pra 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 consertar e não tapar o buraco que eles estão fazendo mas consertar definitivamente o que eles estão fazendo então poluentes os nossos mares estão poluídos os nossos peixes estão morrendo a nossa água está morrendo é o nosso ar está morrendo as nossas florestas estão morrendo o nosso oxigênio está indo embora enfim a gente só nesse consumismo desenfreado nesse materialismo desenfreado que eu preciso ter 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 mas eu nunca estou ajudando né eu nunca estou tentando fazer alguma coisa não eu só estou retirando as coisas né eu só estou retirando o consumo né eu só estou consumindo consumindo não estou repondo nada fora isso né fora a indústria fora a indústria bélica fora a indústria farmacêutica a gente né petróleo combustível gente é tanta coisa é fora isso a gente tem guerras muitas guerras conflitos as guerras nunca param né eu não sei onde eu estava lendo não sei se foi no sapiens ou se foi nossa uma coisa meio parece que um livro é diferente do outro né mas não necessariamente ou se foi no tal da física que ou se foi o hélio couto ai gente estou lendo tanta coisa que as coisas já vão se misturando mas num desses um desses filósofos e pesquisadores né trouxe que desde que a nossa civilização virou uma civilização até hoje a gente teve 30 anos sem guerras apenas 30 anos sei lá 6 mil anos de 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 sociedade né de dessa humanidade que a gente conhece hoje nesse formato que a gente conhece hoje apenas 30 anos foram passados sem que houvesse guerra e não é que foram 30 anos corridos não dentro desses 6 mil anos ai teve teve um ano ali que não teve nada ai 500 anos depois teve mais um ano ali que não teve nada entendeu então assim fisicamente a gente já vê que é uma destruição terrível isso tudo porque se a gente está destruindo a natureza a gente está destruindo a gente se a gente está destruindo a gente está causando e criando karmas né a gente está criando energias negativas não é verdade a destruição gera negatividade qualquer tipo de destruição gera negatividade não é verdade quer dizer essa destruição se a gente for falar destruir crenças limitantes ai que legal e isso tudo tem um peso energético que a gente não olha porque a nossa sociedade não quer saber porque a nossa sociedade quer pensar no material destruir tudo e etc por isso que a necessidade e a urgência de a gente olhar para o espiritual e o Trigueirinho nessa palestra ele fala uma coisa muito interessante que a gente tem que olhar para o espiritual não é olhar para a mente não é olhar para a alma é para o espírito é o espiritual por quê? porque a mente é traiçoeira então a mente ela vai interpretar as coisas do jeito que ela quer a mente mostra para a gente o que ela quer a mente nos distrai das nossas coisas ela no alto nos sabota quantas vezes né ai eu tenho que fazer isso mas aí a sua mente falou assim ah mas você pode fazer depois deixa disso vai ali descansa né e ele fala interessante isso que ele fala que a alma também a alma também às vezes nos abandona por coisas supérfluas e é por isso que a gente tem que lidar com esse espírito é pelo espírito é por essa conexão com a centelha divina porque o espírito ele ele é ele é essa centelha divina então ele está nessa pureza ele não se deixa abalar por outras coisas ele não nos abandona ele não interpreta as coisas da maneira dele assim como o ego né ele não ele tem ali as palavras de Deus né as palavras do próprio oceano primordial então é o espírito é no espírito que a gente tem que se conectar e aí ele fala da necessidade do silêncio que não está tendo silêncio e aí realmente né ele ele coloca essa ele fala assim vocês não imaginam como que o planeta é barulhento e realmente se você for parar pra pensar né às vezes eu moro numa cidade pequena num bairro super tranquilo e mesmo assim momentos de silêncio absoluto só de madrugada mas bem de madrugada mesmo e olha lá ainda vai passar um carro ainda vai passar uma pessoa e agora você pensa no mundo inteiro e não só o som que a gente escuta como o som do carro como o som das indústrias o som da nossa voz mas pensa como é barulhento o pensamento do planeta você já parou às vezes cansada e falou pra sua mente nossa Cata para você não para de pensar tô cansada né você tá lá em silêncio às vezes trabalhando às vezes fazendo uma comida e sua mente tá lá e grita e discute você fala meu Deus que barulho é esse que tá na minha cabeça por quê? porque a gente não para pra refletir a gente não para pra se conhecer a gente não para pra entender que pensamentos são esses a gente não para pra entender o que esses pensamentos querem passar pra gente né a gente só vai só vai vivendo tem gente que ainda põe música né tem gente que trabalha com computador ligado aí põe um vídeo no youtube aí a televisão na sala tá ligada e aí tá conversando com alguém né porque às vezes a cabeça da pessoa grita tanto que ela precisa de estímulos é de de estímulos sonoros que faça ela parar de ouvir os gritos da cabeça dela olha que louco agora pensa isso elevado a 7 bilhões de pessoas e aí ele fala da importância do silêncio e outra coisa que me pegou muito que ele fala que a gente a gente tem que começar a trabalhar em prol do universo é urgentemente que esse despertar né esse despertar é o maior trabalho que a gente faz e que a gente tem a gente tem que prestar atenção nessa parte espiritual e energética do universo e que se a gente não consegue fazer nada pra ajudar o universo se a gente não consegue fazer nada pra ajudar a humanidade se a gente não consegue fazer nada muito palpável pra por exemplo parar uma guerra né a gente pode orar e a gente pode orar de verdade orar com o coração e esse silêncio né e ele fala a oração ela é feita no silêncio e esse silêncio e essa oração ajudam muito o nosso universo e que a gente tem que começar a acreditar também urgentemente na parte não visível da vida porque a parte visível basicamente é a ilusão então a gente tem que trazer pra fora no sentido de energia de vibração essa energia essa vibração que a gente produz tá ajudando o planeta uma meditação que a gente faz bem feita em prol do planeta é claro que a gente tem que trabalhar holisticamente então a gente tem que trabalhar a energia a gente tem que trabalhar o espiritual mas a gente trabalha a matéria também né a gente trabalha de todos os meios que a gente pode trabalhar pra ajudar a humanidade pra despertar a humanidade pra despertar nem que for uma ou outra pessoa pra essa urgência da gente se reconectar antes que colapse e aí no vídeo ele fala na palestra ele fala né temos que despertar o quanto antes antes que a terra colapse e o que aconteceu com o planeta terra nos últimos tempos ela colapsou né e a gente a gente não quer acreditar no lado espiritual né a gente encontra N culpados sobre o vírus sobre a pandemia ah foi o país tal foi o outro país tal ah isso é guerra biológica isso é não sei o que isso é não sei o que lá e a gente não quer acreditar que isso é um problema espiritual porque uma pessoa que pratica o silêncio uma pessoa que pratica o autoconhecimento de verdade uma pessoa que está conectada com a sua alma com o seu corpo e com o seu espírito ela não é capaz de fomentar uma guerra por exemplo ela não é capaz de pegar um avião e explodir ele num prédio almas elevadas espíritos elevados despertos não são capazes de tirar dinheiro da merenda escolar pra comprar um iate você entendeu e a gente nós somos um nós somos um todo né a gente tem essa parte material que a gente vive que a gente tem que trabalhar que a gente tem que ganhar dinheiro pagar as contas etc porque é nesse paradigma que a gente vive então a gente não pode fingir que ele não existe né estar no mundo sem ser do mundo eu sei que isso tudo é ilusão mas eu estou aqui né então eu tenho algumas regras a seguir e eu não vou esquecer das regras universais que são sempre as as primordiais né primeiro vem a a lei universal depois vem a lei dos homens mas eu também tenho que olhar pra parte espiritual que trabalho que a gente tá fazendo pro espiritual a gente vai todo dia na academia pra manter o corpo saudável a gente estuda pra manter a mente saudável e o que a gente faz para o espírito porque é o espírito que vai dar as respostas pra gente é o espírito que vai mostrar o caminho da nossa essência é o espírito que vai mostrar o que realmente é importante e ele fala também do desapego né do desapego que a gente tem que ter a gente precisa soltar esse apego que a gente tem pelas coisas materiais apegos emocionais apegos de crenças de paradigmas pra liberar essa energia pra finalizar uma coisa são só mesmo comentários que eu achei importante eu vou deixar na descrição o link da palestra vocês podem assistir ela por completo e tudo isso que ele fala é no sentido de o que então eu posso fazer para despertar a mensagem é essa é necessário despertar e o que eu faço então para despertar o que eu faço então para me manter nesse caminho né então focar no espiritual conhecer a você mesmo ele fala isso né que profundo é e que pesado é a gente saber que a gente não quer se conhecer eu não quero conhecer a mim mesma eu sou phd em filosofia contemporânea mas eu não conheço a mim mesmo eu sou especialista eu sou especialista nas formigas saúva mas eu não sou especialista em mim mesmo e talvez por isso o mundo está como está porque a gente precisa se despir de quem a gente realmente é para a gente atingir esse caminho espiritual para a gente porque nesse caminho espiritual muitas vezes a gente tem que deixar mesmo certas coisas só que o quão apegado a gente está o quão apegado por exemplo eu estou na talita que a sociedade vê ah mas a talita que a sociedade vê é legal agora a talita espiritual não é tão legal assim será que a gente está querendo despertar mesmo porque se a gente não quiser se despir desse personagem a gente não está pronto ainda né isso é uma coisa que eu pensei muito quando eu comecei a fazer os vídeos do canal o assunto da espiritualidade ainda é um tabu muito grande e e e por um momento eu fiquei receosa ai como que as pessoas vão vão receber o que eu estou dizendo será que pô papá eu estou louca tipo agora enlouqueceu porque eu já ouvi isso dos meus pais por exemplo da minha família quando eu entrei nesse caminho espiritual ah não vai ficar louca hein mas né o objetivo era sempre foi maior então ah não importa né quem tiver as mesmas ideias do que eu que venha comigo né quem não tem também está tudo certo e sem se culpar uma coisa boa que ele fala também não se culpe errou entenda porque você errou e siga em frente porque a culpa ela estagna gente mas perceber o erro no outro dia faça diferente senão você ainda não entendeu a lição é isso gente um grande beijo tchau